Bom dia amigos do canal CP Drones e Imagens Aéreas Seja bem vindo você que já é inscrito Seja bem vindo também você que chegou aqui por acaso Desde já convido você a não somente assistir o vídeo Mas dá o seu like, acionar o sininho e notificações Para que você possa receber vídeos automaticamente Também não esquecendo de compartilhar com os amigos e fazer comentários Assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais, beleza? Mas antes desse passeio maravilhoso, roda aí a vinheta, menino Música Nós estamos nas dunas da praia da Sabiaguaba Aqui é um ótimo local para curtir o pôr do sol Olha só esse menino aí correndo Pegou uma pedra e jogou no drone, mas pensou Ainda bem que eu estava em uma altura favorável Para que não acontecesse nada mais grave com o drone, não é isso? Então, continuemos aqui Esta é uma das áreas mais preservadas de Fortaleza E abriga um dos últimos espaços com dunas na capital cearense As chamadas dunas vegetadas Que integram os 17% restantes dos morros de areia existentes na cidade Mas infelizmente os empreendimentos imobiliários estão invadindo nossas praias Com megas construções, hotéis E as nossas dunas, por sua vez, também não ficam de fora dessas megas construções Biólogos e entidades de proteção ambiental denunciam um projeto Que pode levar ao desmatamento, extinção de espécies, áreas E destruição de larga extinção das dunas Gabriel Aguiar, biólogo e integrante do movimento Fortaleza pelas Dunas Disse em vídeo que a área foi estudada por ele como uma área de controle Que sofre bem menos impacto do que os outros no meio ambiente Ela é uma área bem preservada e rica Rica por ter espécies ameaçadas de extinção Como, por exemplo, o gato do mato E a planta bacopa Que só ocorre aqui no Ceará, diz ele Para ele, o prejuízo atingirá os animais aquíferos que ali vivem Pois o empreendimento reduziria o fornecimento de água doce Além de desestabilizar o meio ambiente Belas imagens, hein? Você que não é de Fortaleza, sinta-se convidados A conhecer nossas praias e nossa história Sabiaguaba é uma área de preservação ambiental O Parque Natural das Dunas de Sabiaguaba Esse rio é o Rio do Cocó Também com preservação ambiental Que divide duas praias Ao lado direito é a Praia de Caça e Pesca E o lado esquerdo é a Praia de Sabiaguaba E aqui no horizonte É do lado esquerdo Já saindo de Fortaleza Em direção a Eusébio Portas Dunas Onde você também vê mais praias Mais hotéis E mais beleza, né? Quero aqui agradecer a parceira do canal Em Modas A loja virtual de moda íntima Também fazendo agradecimento Ao canal TalkWeb Informática Na pessoa do Marcelo Um dos caras responsáveis Pela nossa vinheta Também agradecendo ao canal DTP Shop A loja dos dronáticos Lá você encontra todo tipo de drones Não somente drones Mas também todo tipo de acessórios Seja ele elétricos, eletrônicos Acessório pra motos Enfim E o responsável é o Maurício Abraço Maurício Tamo junto E o principal agradecimento é ele Deus O Criador de tudo isso Muito obrigado a todos Por estarem comigo nessa viagem Nesse passeio maravilhoso Fique com a benção de Deus Todo-Poderoso Amém Tchau, tchau